Sabe aquele lado seu que não perde uma oportunidade? Aquele lado que enxerga lá na frente. Aquele lado que vê o que os outros não veem. É com esse lado seu que eu quero falar agora. O seu lado royal. Estamos na ilha do Frade, o metro quadrado mais valorizado de Vitória. Durante muitos anos, até 1970, a ilha era procurada apenas por pescadores, que se deslocavam ao local através de embarcações e percorriam 300 metros da faixa de areia da Praia do Suá para o Ponto Pesqueiro. Em 1971, a ilha do Frade foi loteada. Junto a isso, foi construída uma ponte, ligando-a ao aterro da Enseada do Suá. A área total loteada foi de 380 mil metros quadrados, divididos em 195 lotes equipados com toda a infraestrutura de pavimentação, abastecimento de água e rede de iluminação. A ilha foi progressivamente sendo ocupada por residências luxuosas. Você conhece essa história. Era um lugar que há algumas décadas não tinha casa nenhuma, mas alguns tiveram visão, investiram. E ou tiveram um retorno incrível do investimento, ou construíram a casa dos sonhos, com qualidade de vida, em um lugar com beleza, privacidade, segurança e liberdade. Em Aracruz, a CBL está lançando uma oportunidade como essa. Estamos no bairro Jardins, de casas grandes e modernas. Quanto será que vale uma casa aqui? Bem, o que eu sei é que a 500 metros daqui, a CBL vai abrigar em breve casas assim, só que com mais privacidade e liberdade. Um espaço reservado para quem busca construir não apenas uma casa, mas um novo conceito na região. A 500 metros do bairro Jardins, um pedaço especial do Royal Garden, com poucos lotes, infraestrutura completa e possibilidades únicas na cidade. Vem comigo! Nesse espaço, você vai poder! Aqui só tem uma entrada e poucos lotes. Ou seja, é simples e fácil organizar uma associação de moradores e colocar uma guarita e um sistema de segurança nessa quadra. Olha a exclusividade! Já pensou em uma rua só com familiares e amigos seus? Ou uma quadra cheia de conhecidos? Sem movimento de carro, onde os filhos de vocês vão poder crescer e brincar na rua com tranquilidade? Só desse lado do Royal. Vai perder a chance de construir a casa dos seus sonhos num lugar pensado para você? Então olha de novo aqui para a Ilha do Frade e enxerga lá na frente o que era e no que se tornou. Aproveitar uma oportunidade como a que os moradores daqui tiveram na década de 70 na sua cidade, Aracruz, só depende de você. Siga o seu instinto. O seu lado Royal.